Esse foi um dos vídeos postados pelo grupo de motoqueiros em uma rede social. A gravação usa a imagem de uma viatura da Brigada Militar capotada e chama os participantes para o próximo encontro. Os organizadores ainda pedem para que as motos sejam desligadas para não chamar a atenção. Esse outro vídeo mostra a saída do grupo de um posto de combustíveis. É possível ver que são dezenas de participantes. Depois de se reunirem, eles escolhiam os destinos. Rodovias da região metropolitana de Porto Alegre e algumas avenidas da cidade costumavam ser os pontos definidos. E no caminho até esses locais, faziam manobras arriscadas como essa. Repare que o motoqueiro empina a moto com um dos joelhos em cima do banco. Nesta outra gravação, é possível ver dois deles disputando uma corrida. A ação desses motoqueiros começou a chamar a atenção das autoridades, que passaram a acompanhar a rotina desses encontros. Faz meses que esse grupo se reúne nas quintas-feiras e várias delas vêm até a rodovia fazer o que eles chamam de rolê. Se juntam 50, 100, 150 motociclistas empinando, fazendo racha, fazendo tudo que é tipo de manobra perigosa na rodovia. Com base nas informações apuradas, a Polícia Rodoviária Federal montou uma ação para abordar o grupo. A operação foi montada em vários pontos da Freeway. Pelo menos seis saídas foram fechadas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. O resultado disso tudo? 20 motos foram apreendidas e ao menos quatro pessoas foram presas. As motos, por estarem de alguma maneira irregulares, uma delas, inclusive, tinha sido roubada. As quatro pessoas presas, duas por dirigirem de maneira perigosa, porque tentaram fugir dos agentes da PRF pela contramão em plena Freeway. Um deles veio por ali, nesse acesso, e tentou seguir, jogando a moto, inclusive, em cima dos agentes. Uma por receptação, uma descumprindo prisão domiciliar e duas por direção perigosa. Um, sem habilitação, furou o bloqueio policial, quase atropelou os agentes que estavam na pista e acabou colidindo na mureta. E o outro, que estava com a placa tapada com um papelão, fugiu a alguns quilômetros pela contramão da Freeway. Só parou quando cercado pelas motos da PRF. Essas são imagens de uma das perseguições. Antes da ação da PRF, a Brigada Militar já tinha cercado esse mesmo grupo em um posto de combustíveis. Nessa abordagem, 51 motos foram apreendidas, duas pessoas presas e um menor apreendido. Essa jovem estava com um namorado, que é menor de idade, e guiava a moto sem habilitação. Os dois participavam do comboio de motos e sabiam que o que estavam fazendo era errado. Claro que a gente sabia que era errado, óbvio, mas a gente nunca espera, né? A gente se aproveita e acaba agora aqui.